5 erros amadores que acabam com a tua fotografia. Bora ver? E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, fotografia, faço reviews de produtos. E se tu tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo e confere os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Quero lembrar vocês que a gente tem um grupo no Telegram, que já tem mais de 100 pessoas, e lá a gente troca ideia, aprende um com o outro e tá muito legal, a gente tá criando realmente uma comunidade lá no Telegram e eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, é o primeiro link. Logo abaixo vai ter vários links de equipamentos que eu já fiz review e que eu recomendo, tá? Então se tu tá precisando de alguma coisa, dá uma olhada ali que tem muito equipamento bom e barato. E também me segue lá no Instagram, arrobaericvalentim que eu posto o meu dia a dia, posto vários trabalhos que eu faço inclusive vários conteúdos sobre fotografia, vídeo, tá? Então se tem alguma dúvida também, pode me chamar lá no Direct que a gente troca uma ideia, beleza? O primeiro erro amador que eu vejo muita gente cometer e que acaba com a tua fotografia é deixar a tua câmera no modo automático. Esse pra mim é o principal erro e que eu vejo muito acontecer principalmente de pessoas que estão iniciando na fotografia e ainda não sabem configurar a câmera não entendem ainda os pilares da fotografia que é o ISO, a abertura e a velocidade não conseguem entender a relação entre eles e configurar a câmera da forma correta pra ter um resultado que desejam então é muito mais cômodo e prático colocar no modo automático porém, o modo automático, a câmera decide tudo por ti tudo tu não consegue, por exemplo decidir, ah, eu quero fazer uma foto com um fundo mais desfocado por exemplo a câmera vai decidir por ti tu não vai conseguir fazer essa configuração por exemplo, tu vai fazer uma fotografia de alguém correndo por exemplo, ah, vou fotografar esporte um jogo de futebol que tem movimentos muito rápidos e se tu colocar no modo automático provavelmente quando tu bater uma foto vai aparecer a pessoa toda borrada não vai conseguir congelar o movimento da pessoa ok? então essas decisões que só a gente que tá ali fotografando e sabe que quer alcançar aquele resultado é... consegue configurar a câmera não vai entender que, ah, ele tá querendo aqui fotografar e congelar o movimento da pessoa que tá correndo muito rápido a câmera não entende isso então por isso que tu tem que dominar o modo manual e não usar mais o modo automático um outro exemplo tu vai fotografar encontra a luz pra fazer uma foto de... de silhueta tá? que silhueta é... é quando tem muita luz no fundo por exemplo, um pôr do sol ou um nascer do sol tu quer que a luz do pôr do sol apareça bem e vai ter uma pessoa aqui na frente que ela vai ficar completamente escura só vai aparecer a silhueta dela só o contorno da pessoa né? a silhueta se for fotografar isso no modo automático provavelmente vai dar errado porque tu vai focar na pessoa a câmera vai fazer... é... os ajustes pra deixar a pessoa com a exposição correta a pessoa clara e o fundo provavelmente vai ficar todo estourado então a câmera não entende que tu quer fazer uma foto de silhueta entendeu? então o primeiro erro amador que a maioria das pessoas cometem quando iniciam na fotografia é usar a câmera no modo automático tá? não recomendo inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre como usar a câmera no modo manual eu vou deixar linkado aqui depois desse vídeo tu vai lá beleza? e também se tu quer se aprofundar ainda mais na fotografia aprender realmente a fotografia e ganhar dinheiro com fotografia eu tô terminando o meu curso de fotografia que é o curso além da fotografia então lá eu vou te ensinar desde o básico que são essas configurações até edição direção tratamento de cor tratamento de pele como enviar foto pros clientes como divulgar o teu trabalho então vai ser um curso muito completo se tu tem interesse em aprender fotografia me segue no instagram se inscreve aqui no canal e entra lá no grupo do telegram que eu vou avisar nessas redes quando tiver pronto e tiver liberado pra venda beleza? o segundo erro é errar o foco eu já vi no instagram fotos de fotógrafos com o foco errado que eu me recordo era um retrato e o foco não tava no rosto da pessoa não tava no olhar da pessoa o foco tava no braço da pessoa era um retrato que a pessoa tava assim com o rosto mais pra trás do braço e o foco tava aqui e o rosto tava desfocado então isso pra mim a não ser que tenha sido uma coisa proposital que eu acho difícil que no contexto que eu tava vendo naquele momento daquela fotografia não parecia ser uma coisa proposital mas se não for uma coisa proposital é um erro bem grave porque tu perde a fotografia tu perde aquela foto é um erro amador que acontece muito com quem tá começando então o foco automático é o nosso melhor aliado na hora de fazer fotografia uma técnica que eu gosto de usar mas pra isso tu tem que tu tem que treinar bastante tá? principalmente pra quem tem uma câmera de entrada como é o caso o caso aqui da SL2 que eu usei por muito tempo até migrar pra RP que é uma full frame o caso da SL2 ela tem poucos pontos de foco tá? o que que eu gostava de fazer e que geralmente dava muito certo mas mesmo assim eu ainda acabava perdendo bastante fotografia fora de foco que é usar o ponto central de foco dessa câmera que geralmente é o melhor ponto que tem maior desempenho nessas câmeras de entrada então usar o ponto central fazer o foco no rosto da pessoa segurando a metade do botão então eu por exemplo foquei no rosto da pessoa e reenquadrei e fiz o clique tá? isso chama focar e recompor é uma técnica que muitos fotógrafos utilizam tem muitas câmeras que não tem um foco tão bom por exemplo a RP ela reconhece o teu olho o olho da pessoa que tu tá fotografando então fica muito mais fácil pra tu fotografar tu não precisa fazer essa técnica ela foca ela encontra o olho da pessoa e foca ali mas as câmeras de entrada por exemplo essas câmeras de iniciante elas não tem esse recurso então tu tem que fazer isso focar no rosto da pessoa e recompor só que como eu disse isso é um pouco arriscado porque tu acaba perdendo algumas fotos então o que eu recomendo pra ti que tá iniciando sempre faz mais de um clique sempre faz mais de um clique pra garantir eu geralmente faço de 3 a 4 cliques por foto tá? então por exemplo tem uma pose aqui a pessoa fez a pose eu não cheguei e fiz só um clique e mandei ela trocar de pose ou vamos pra próxima não eu faço pelo menos 3 ou 4 pra garantir que um daqueles vai ficar focado ok? então isso que eu recomendo pra vocês é não errarem mais o foco o terceiro erro horizonte torto cara horizonte torto é um dos erros mais comuns que eu vejo não só em quem tá iniciando mas eu vejo mas eu vejo muito em fotógrafos que tão há anos no mercado e que as vezes deixam passar uma foto com horizonte torto eu confesso que no início eu também fazia isso eu acabava não dando tanta atenção pra esse horizonte mas quando tu começa a reparar no horizonte torto tu nunca mais para de reparar nele então sempre repara no horizonte as coisas tem que estar retas é normal a gente na hora de fotografar a nossa câmera ficar um pouquinho torta e a foto sair torta é normal isso todo mundo acontece ninguém tá aqui 100% com um nível ali 100% e a nossa foto vai sair 100% reta cara é quase impossível é muito difícil conseguir porém quando tu faz uma foto torta é tua obrigação na hora da edição corrigir isso então tu tem que ficar ligado no horizonte torto horizonte torto é um problema que eu vejo muito acontecer e que eu já cometi bastante mas que depois que tu começa a reparar tu nunca mais para de notar isso inclusive tu começa a notar isso nas fotos de outros fotógrafos beleza horizonte torto nunca mais o quarto erro amador é fazer poucos cliques eu já falei disso ali no erro de foco errado mas o que que significa isso tem fotógrafos que fotografam de realmente um clique só por cada em cada em cada pose ou em cada local faz um clique só só que isso é muito arriscado não só pelo pelo fato de tu ter uma foto desfocada porque realmente tu pode ter errado o foco e se tu não conferiu tu perdeu a foto mas por por ter perdido aquele momento por exemplo de alguma pessoa que piscou ou a tua foto ficou tremida e tu não viu porque a tua configuração está errada de velocidade então é muito importante que tu faça mais de um clique geralmente eu faço de 3 a 4 cliques vou dar um exemplo para vocês aqui entrada da noiva cara na entrada da noiva eu metralho ela não para de clicar porque eu tenho que garantir que algumas daquelas fotos da entrada dela vão ficar boas vão ficar focadas ela não vai estar piscando ela vai estar com uma expressão legal para ver depois ok se eu fizer poucos cliques nesse momento cara eu não vou conseguir voltar não vou dizer assim pô parou parou vamos fazer a entrada da noiva de novo não dá é um momento único então tu não pode errar foco tu não pode ter uma foto tremida tu tem que ter a foto perfeita então mais de um clique mais em momentos específicos como a entrada da noiva é sei lá 30 cliques é muitos são muitos cliques tá é como se fosse um vídeo é tanto frame que tem dá para montar um vídeo da noiva entrando então faz mais de um clique em qualquer situação que tu for fotografar faz mais de um clique não recomendo tu ficar com essa noia de economizar clique na câmera isso não faz sentido tá senta o dedo nessa câmera aí sem medo de ser feliz beleza o quinto erro é não editar suas fotos isso é uma dificuldade para quem está iniciando na fotografia e eu entendo muito bem porque eu já passei por isso editar foto é uma coisa um pouco mais complicada e que exige conhecimento exige técnica e exige estudo tu tem que se dedicar realmente tá mas ainda eu ainda vejo vários fotógrafos que não editam as fotos e aí o argumento que alguns utilizam é que eles querem preservar a imagem original a foto como saiu da câmera não querem mexer nas cores para não fazer algo que não é real cara isso não faz sentido nenhum tá pra mim os fotógrafos que falam isso é porque não dominam os programas de edição tá e eu vou te explicar o porquê quando tu fotografa em RAW a tua foto o RAW significa cru então a tua foto ela vem crua ela vem sem vida ela vem sem nitidez ela vem sem graça nenhuma é um arquivo lavado horrível tá então pô tu vai mandar isso para o teu cliente tu vai postar isso no teu Instagram uma foto sem contraste sem nitidez sem saturação sem cor nenhuma sem vida pô eu não acho legal e aqui eu não estou falando de foto preto e branco que não tem nada a ver tá é realmente foto sem vida tá o preto e branco é uma outra coisa é uma edição o preto e branco apesar de tu conseguir fotografar já em preto e branco mas eu não estou falando disso aqui então a edição além de ela dar vida para a tua foto ela ressaltar aquilo que estava bonito naquele momento tu vai conseguir colocar a tua característica tu vai conseguir deixar a tua marca criar uma uma identidade própria nas tuas fotos com um estilo de edição tá se tu for reparar os maiores fotógrafos do mundo do Brasil fotógrafos de casamento de evento todos eles seguem um padrão de edição todos eles tem cores que se repetem nas fotos aí tu pode pensar pô mas aí fica tudo igual não sei o que não é um padrão eles tem aquela identidade eles colocam a identidade deles nas fotos isso faz com que as pessoas reconheçam o teu trabalho muito mais fácil tu criou aquele tipo de edição aquelas cores que são presentes nas tuas fotos são tuas mas a edição ela é fundamental pra tu se destacar pra ter uma foto bonita que chama atenção que na hora que a pessoa veja assim ela nossa essa foto é linda tá isso dificilmente tu vai conseguir mandando uma foto que saiu direto da câmera então sempre edita as tuas fotos tá e no nosso curso de fotografia vai ter um módulo só de edição muito completo com vários presets que eu vou disponibilizar de graça pra vocês usarem nas suas fotos beleza e eu vou dar um bônus que é a sexta dica que é complementando isso que eu acabei de dizer da edição tá não fotografa em jpeg já começa a fotografar da maneira certa não fotografa em jpeg fotografa em raw arquivo raw que é o cru eu acabei de dizer na dica anterior tá o arquivo cru ele te dá muito mais possibilidade na edição tá de recuperar sombra de recuperar realce então só só fotografa em raw tu pode até fotografar em raw mais jpeg pode tá qual que é a diferença dos dois pô jpeg ele é uma foto já mais comprimida já vem praticamente uma foto pronta que a câmera te entrega com processamento da câmera tá isso geralmente não é bom ela não te entrega um resultado bom tá e na edição tu não tem tanta possibilidade de alterar as cores tá porque degrada a imagem tá o raw não tu pode mexer bastante sem degradar tua foto então tu tem muito mais possibilidades na edição ok então fotografa só em raw já começa com o pé direito aí nessa tua carreira de fotógrafo e fotógrafa beleza é isso gente espero que vocês tenham gostado tá se tu chegou até o final desse vídeo eu quero te pedir pra comentar aqui embaixo hashtag foco cravado hashtag foco cravado que foi um dos um dos tópicos que eu falei aqui de um dos erros de um dos erros então se tu chegou até o final desse vídeo comenta hashtag foco cravado pra eu saber que tu chegou até o final tá e é isso se tu chegou até o final provavelmente tu tá querendo começar na fotografia e aí fica ligado nas minhas redes sociais lá no grupo do telegram ativa o sininho aqui no youtube porque quando o curso estiver pronto eu vou gravar um vídeo eu vou falar lá no meu instagram tá e eu te espero no curso pra tu aprender junto comigo porque eu quero que tu aprenda a fotografar e ganhe dinheiro com isso porque é um mercado que dá muito dinheiro tá mas pra isso preciso estudar muito beleza espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever deixar um like no vídeo conferir os outros vídeos aqui do canal que tem muito vídeo massa tá me chama lá no instagram valeu falou até a próxima e aí tchau 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 tchau